Rua dos sonhos Mas quantas vezes, quantas, tu já paraste no meio de tantas situações que nunca pensaste E reparaste que não foi este o sonho que sonhaste e esta vida arrastou-te por um caminho bem distante Longe do sonho de ser jogador da bola, estrela de rap ou top model de novela E andas por aí perdendo tempo em noitadas, a dar banhadas e a fumar gansas Senta-te aqui e anda a conversar comigo, quero saber por detalhes o que se passa contigo Cadê a força e a coragem que tu tinhas? Escolheste bem esse caminho em que caminhas Não sou um santo, não estou a apontar-te o dedo, mas foste o que transformou este sonho em pesadelo Tem calma porque ainda vaza tempo, existe vida em ti e tu tens força aí dentro És lutador, jovem nobre ou sonhador, luta para teres o teu, dando sempre o teu melhor Mesmo sem estudo muitos se ingraram na vida e outros que estudaram andam sem alternativas A vida é curta, vive bem cada momento, ainda és livre do sonhar, aproveita que vaza tempo Rua dos sonhos, quando passo por ti Faz-me sentir como nunca senti Rua dos sonhos, faz-me sorrir Que ainda tenho por onde ir Dizem que quem pode, pode, e quem não pode, sacode Mas mais depressa faz quem quer do que em pode, shit Agora ou nunca não existem horas certas Entre o esforço e a esperança que vem quando libertas Já olha para trás e vê o carro, estamos de longe Onde o tempo não volta atrás e o destino é troche Em maus lençóis com o amor que não se diz Acordei para perceber que dei treme na cama que fiz Como qualquer infeliz que insiste e não desiste Porque já viu a felicidade que é tão linda como triste Não é para qualquer traje, traz-te o elemento de surpresa Quando a única força que sente é a força da fraqueza Sonhos não põem comida na mesa, isso faz-se acordado Então eu sonho acordado, em cada tema abordado Não há presente, sem passado, eu não prometo nem juro Garanto, acho engraçado quando dizem que tu tens futuro Será que tinha menos amigos, se eu sorriso menos Somos assim tão grandes ou são vocês que são tão pequenos Futuro todos temos, mas nem todos chegamos lá Às vezes tentamos e outras vezes já não dá Serei o único a cabeça na lua Quem nunca deixou um dos sonhos na rua A vida é injusta e só restam saudades Quem sabe se foram perdidos ou roubados Rua dos sonhos quando passo por ti Faz-me sentir como nunca senti Faz-me sentir como nunca senti Rua dos sonhos quando passo por ti Faz-me sentir como nunca senti Rua dos sonhos quando passo por ti Rua dos sonhos quando passo por ti Rua dos sonhos quando passo por ti Faz-me sentir como nunca senti Que ainda tenho por onde ir Que ainda tenho por onde ir Rua dos sonhos quando passo por ti Faz-me sentir como nunca senti Rua dos sonhos quando passo por ti Faz-me sentir como nunca senti Rua dos sonhos quando passo por ti Faz-me sentir como nunca senti